O dia que vem do sol, a filosofia do rei tem sido considerada como um lebreton. Começa agora o curso Universidade de São Paulo. Na aula de hoje, o professor Nilson José Machado continua a explicação sobre autoridade e educação. Ele mostra os diversos tipos de autoridades que existem na sociedade e a relação com entre autoridade e poder. Vamos então à aula do curso de tópicos de epistemologia e didática. Uma coisa é a autoridade do pai, a autoridade na família, outra coisa é a autoridade no espaço público. Espaço público, aí nós estamos falando do governo. Essas coisas não podem se misturar. Você não elege o pai. A família não é uma democracia. Não é. Aliás, tem tiras engraçadíssimas do Calvin, em que ele o tempo todo está falando, olha, eu vi uma pesquisa eleitoral e o senhor está mal como pai, ele falando para o pai dele. Acho que o senhor não vai ser eleito e não sei o quê. Vocês já viram isso daí? Mas é assim, a brincadeira força a ideia. A família não é uma democracia. A escola não é uma democracia, no sentido de como funciona. Agora, por quê? Porque o espaço da família, o espaço da escola não é um espaço da simetria absoluta, da igualdade, nesse sentido de simetria absoluta. O espaço do Estado deve ser. Você acredita, né, que mesmo que qualquer cidadão, detentor de direitos, né, de deveres, qualquer cidadão pode ser eleito para uma função pública. A gente não acredita nisso? Acredita, né? Esse é o princípio. Qualquer cidadão, né? Agora, na Grécia, quem que era cidadão? Era enrolado, né? Lá, cidadão era 6 a 7% da população. Qualquer cidadão pode ser eleito. Tudo bem, mas era 6 a 7% da população. Porque tirava os escravos, tirava as mulheres, que não tinha participação política, né? Tirava o estrangeiro, que estrangeiro, sapo de fora, não dava palpite, né? Assim, o ostracismo era uma punição preventiva. O cara começava a aprontar num lugar, então, era mandado embora, porque, em outro lugar, ele ficava quieto, ele não podia dar palpite, né? E era preventivo, ele não precisava nem ter feito, bastava ter ameaçado fazer alguma coisa, né? Hoje, desde a Revolução Francesa para cá, essas coisas foram crescendo, né? Declaração dos direitos do homem e do cidadão na Revolução Francesa, declaração dos direitos humanos, né? Depois da guerra, lá em 48. Então, nasceu, está com o coração batendo, é um cidadão, né? E tem direitos, tem obrigações e tudo mais. Então, pode ser eleito, pode ser eleito. Tem algumas restrições de idade em algum lugar, coisas mínimas, né? Mas, satisfez, pode ser eleito. Agora, dentro de um avião, a gente não elege quem é o piloto. Não, vamos fazer uma democracia aqui dentro, vamos fazer uma votação, e o mais simpático, o mais, né? O que... Aí a gente elege vai ser o piloto. Não, porque não é uma relação de... simétrica, não é? E na escola e na família isso também não é. Então, Aristóteles distinguia. E, ao mesmo tempo em que defendia, que entre os que podem ser eleitos, os cidadãos, né? A simetria, e aí a argumentação, a retórica, para ir para a praça e defender o ponto de vista e ver quem ganha com a palavra e tudo bem, né? Mas isso era no âmbito público. No âmbito do privado, as relações eram outras. Não é? Essa distinção, ela... De algum modo, ela permanece, mas não exatamente como Aristóteles pretendia, mas permanece na Hannah Arendt e permanece nesses autores que a gente está examinando. A distinção entre o exercício da autoridade no público, assim, e no âmbito privado. Os critérios de reconhecimento são distintos. O critério de reconhecimento no âmbito privado e o critério do reconhecimento no âmbito público. Quando você está falando do reconhecimento no âmbito público, está falando de critérios de legitimação, né? Legitimação do poder, né? Com sentido, mas em que sentido ele se torna legítimo, critérios de legitimação, né? Agora, na família ou na escola, são outras dinâmicas, não é? Então, essa distinção é delicada, não é, assim, não agrada em termos de demagogia e de... mas ela existe, existe na literatura. A distinção entre a autoridade no âmbito privado e a autoridade no âmbito público. Um ator saiu no jornal, vocês viram, né? Ele insistiu em usar o celular, e usou o celular, não vou, né? E foi posto para fora, chamaram a Polícia Federal, e a Polícia pôs ele para fora lá, né? Quer dizer, existe essa atitude. Agora, o problema na distinção entre o público e o privado é que se entende, no caso da família e no caso da educação, entende-se que as pessoas estão em formação, não existe ainda um adulto com consciência. Então, a distinção não é porque é céu, é inferno, Deus, diabo, é porque... Se está em formação, não é? Então, há uma assimetria, né? Bom, agora, no âmbito do público, tem que haver assimetria, é o princípio básico de organização. Assimetria no sentido de que todos participam, né? Então, quando no âmbito público começa a haver critério que parece do âmbito privado, de considerar que as pessoas não têm consciência, né? Aí, isso é uma infantilização da sociedade. É considerar que a sociedade não está preparada, então o governo precisa educar a sociedade. E não há nada mais desgraçado do que o governo virar um educador. Isso aí, em termos políticos, né? É o que faziam os regimes autoritários. Todos eles, do Mussolini, na direita, a ex-União Soviética, né? Na esquerda, e a ideia de que o Estado educa, né? Aí, essa mistura fundamental é do público com o privado, porque a educação era desse âmbito da formação da pessoa, né? A pessoa ainda não está formada, e falar da autoridade no espaço público, a criação mesmo do espaço público é um espaço de simetria, por criação, na origem. É um espaço onde nós vamos conversar, dialogar entre iguais. A questão, veja, um aspecto delicado da questão é o seguinte, em 1900 e pouco, início do século, talvez 1916, 1910, 1916, o Dewey escreveu um livrinho muito interessante, chamado Democracia e Educação. Sabe? Democracia e Educação. Esse link, essa ligação é fundamental. E ele está falando sobre os Estados Unidos, né? E no início do século XX, mas ele está dizendo, olha, não dá, não dá para fazer o elogio de uma dessas coisas sem a outra. Não dá, vai fazer água, não vai adiantar, né? A educação sem a democracia, né? Mas também vai fazer água a democracia sem a educação, né? O ponto aí é que a gente está falando de formação, né? E não é função do Estado formar, né? O cidadão. O Estado é o Estado dos cidadãos. E o regime de simetria entre os cidadãos não pode ter uns mais cidadãos que os outros, né? Agora, a cidadania é o âmbito da da igualdade e, portanto, da norma. Porque todos são iguais perante a lei. É aí que tem que haver a igualdade. Não tem que haver a igualdade no plano cultural, né? No plano físico. Não tem, não é? Nós não somos iguais como pessoa. Mas nós temos que ser iguais perante a lei. Essa é uma mensagem forte, talvez a mais forte, a mais interessante da Revolução Francesa, né? A Revolução Francesa, quer dizer, é lá pela primeira vez que se tem essa tripartição, assim, ó. Essa tripartição é... vamos dizer assim do... no âmbito cultural, o âmbito jurídico e o âmbito econômico. e valores que comandam, né? Valores. Então, liberdade, igualdade, fraternidade. Não são os três valores da Revolução Francesa? Né? Liberdade, igualdade, fraternidade. É, mas era assim, ó. Liberdade no âmbito cultural. Igualdade no âmbito jurídico. E fraternidade no âmbito econômico. não era da Revolução Francesa não era da Revolução Francesa o liberô-geral, liberdade e não poder prender ninguém. Pode, tem que prender. Não é? Nem liberdade o liberô-geral em termos econômicos, o ultra, ultra liberalismo de lei da selva aí. Não era essa. O princípio era da liberdade em termos culturais, não é? Na diversidade da cultura. Da igualdade, não era assim, é, 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 todas as culturas são iguais e igualadas, não tem nada a ver com isso, é uma anomalia. Igualdade no terreno das normas, no que, naquilo que é regulado por norma. Igual perante a lei, não é? E nem no econômico, a ideia de que, não, todo mundo tem que ganhar o mesmo salário, fazer exatamente a mesma coisa, ou, enfim, não, não, não tem, não é essa a ideia, não é? E a fraternidade, sim, aqui no econômico, não é? A fraternidade aqui, isso se refere a, quer dizer, quando a gente fala de fraternidade, ou pensa na ideia de fraternidade, quer dizer, os irmãos não são iguais, não é? Mas se espera justiça, e justiça aqui está especialmente relacionado com a questão tributária, não é? Justiça tributária. Por que que é tão difícil falar de reforma tributária, não é? Aqui no Brasil, por exemplo, isso não está nem na pauta, não é? Não está na pauta mesmo, porque parece que não interessa para quem faz as leis, não é? Interessa para a gente que trabalha e tudo, porque quem paga imposto de renda pesado no país, somos nós, quem trabalha, o trabalhador em qualquer área que tenha o desconto feito na fonte, não é? Uma empresa, você ganha três mil reais e a partir disso você começa a pagar vinte e sete e meio por cento de imposto de renda, não é? Os valores exatos, eu não, a minha tabela não está atualizada aqui na cabeça, mas em torno disso. então vinte e sete e meio por cento de imposto de renda, agora uma empresa que fatura, digamos, um milhão e duzentos mil num ano, normalmente ela paga cinco, seis por cento, não é? De imposto de renda a partir daí, não é? Porque tem o lucro presumido, tem uma série de de formas de vá você ganhar como trabalhador um milhão e duzentos e veja quanto você vai deixar direto na fonte, não é? Descontado. Então, a questão tributária é séria, há uma uma distribuição não é? De tributos absolutamente desequilibrada aí, e isso é que complica, não é? As coisas no terreno aqui econômico, não é? A parte fiscal é apenas um lado, mas é em todos os aspectos, a questão tributária é uma questão delicada, não resolvida. Mas ninguém estava falando de liberdade, igualdade, fraternidade, porque deve é em qualquer âmbito, não é? Há esses âmbitos e esses contextos aí. Um grande nó, esse é um tema, um tema para estudar, para pesquisar, um tema para fazer uma pesquisa séria, essa confusão entre o público e o privado originada desses novos espaços de interação como, quer dizer, que vem da rede, da rede www, as redes sociais e tudo isso daí, não é? Quer dizer, a distinção entre o público e o privado está se desmilinguindo, não é? As pessoas aí vão lá e colocam coisas sobre si e tudo e vão ver sobre os outros coisas que há algumas décadas, duas ou três décadas, aí a gente ficaria ruborizado, não é? Estão circulando, circulando livremente, não é? aí, quer dizer, essa confusão está muito grande, não é? Para o bem e para o mal, por exemplo, para o bem no sentido de articulação entre as pessoas nesses países de regimes fortes, o poder de articulação que tem ocorrido, não é? Egito, Libra, esses países por aí, o poder de articulação por meio da rede, não é? As brechas que vêm daí. Agora, há, assim, mecanismos de controle que não estão sendo, controles estatais que não estão sendo utilizados frequentemente porque não tem interessado, mas no momento em que interessar, a internet não é um espaço absolutamente livre assim que você pode ir lá e, não é? Veja o caso do Wikileaks aí. Os caras estão falidos lá, estão acabando, não estão? O cara lá está falido e não precisou o governo ir lá e fechar, não, simplesmente induziu a que todos os cartões de créditos, Visa, Mastercard, todos deixassem de operar com o cara lá da Wikileaks, todos, cortou tudo que é cartão. aí como é que vai viver? Vender coisas, comprar, circular, sem os cartões? E aí sufocaram, estão sufocando e ele está falido, não é? O moço lá do Wikileaks, não é? Então o controle, no momento em que interessar, ele virá. Infelizmente, a primeira característica de uma rede que seria o acentrismo, rede não ter centro, não é? A ideia de rede e a primeira rede de computadores que surge em 69, 70, uma rede com meia dúzia de computadores interligados, com questões científicas, ela surge a partir de uma encomenda do governo americano, que é a encomenda, assim, precisamos de um sistema de comunicação, de interação que não tenha centro, porque a agência central de informações, esses sistemas centrais de informação são muito vulneráveis em uma época de guerra fria, como era, década de 60, de 70, vulneráveis, atacam o centro, destrói o sistema de comunicação, então precisamos de um sistema que não tenha centro, quer dizer, se atacarem aqui, o resto continua a funcionar igualmente, essa foi a neura que levou à criação da primeira rede, um sistema acentrado, se o seu computador na sua casa explodir, fique tranquilo, porque foi só o seu que explodiu, o resto do mundo não foi contaminado por isso daí, tudo continua a funcionar, isso é, não é? E até você pode recuperar a grande parte do que você tinha a partir das relações que você mantinha com outras pessoas, com as nuvens que você tinha por aí ou coisas assim, mas infelizmente há controle, que não está sendo usado, mas há centros de controle que não são divulgados, explícitos, mas na hora que se quer, se controla o que circula, não é? Mas essas coisas da mistura do público com o privado, quando não afeta diretamente ações do governo, como foi o caso da Wikileaks, vai se deixando aí e as pessoas vão se, vão misturando essas coisas. Vocês viram nessa semana, ontem, anteontem, o caso de uma professora que induziu uma aluna de 12 anos a ter um encontro com um pedófilo? Viram? Você viu? Não por maldade, mas por uma pesquisa, fazer uma pesquisa científica, como é que será que um pedófilo age, não sei o quê, então marca o encontro e a menina, né, terrível, né, terrível assim, essa questão, e até onde vai a pretensão de que está fazendo um experimento científico, Olha, o Congev, a quem eu me referi há pouco, né, o Alexandre Congev, né, ele escreveu um livro que se chama A Noção de Autoridade, esse livro eu acho que é de 28, 29, ou, é, é, bom, é um livro antigo e estava sem edição, até que em 2004 teve uma edição nova, francesa, né, se chama A Noção de Autoridade, né, nesse livro ele propõe, assim, é, que a legitimidade, não é, o reconhecimento, né, advém de, de algumas fontes, assim, né, de, basicamente, de quatro fontes ele, ele propõe, né, e, assim, da criação, responsabilidade, né, pela criação, pela iniciação, vamos dizer assim, um tipo de fonte, né, mas pela, pelo julgamento, a responsabilidade, que advém, assim, do julgamento, né, pelo projeto, a responsabilidade de quem impulsiona, ou, numa determinada direção, né, sugere caminhos, né, e, e de quem é, chefia, no sentido de tomada de decisões, tomada de decisões, assim, é, para poder eclodir a ação, para poder a ação acontecer. e, a partir dessas coisas, assim, quer dizer, dessas ideias, é que ele caracteriza, assim, qualquer autoridade, o exercício de uma autoridade, em qualquer nível, como um mix, uma composição, de quatro tipos básicos de autoridade, quatro tipos básicos, que são, a autoridade do pai, tipo pai, não está falando da família, exatamente, mas autoridade, tipo pai, associada a isso aqui, a quem começa alguma coisa, né, e é responsável por ter iniciado alguma coisa, autoridade tipo pai, autoridade tipo juiz, de quem tem que, que, que julgar, é um preceito religioso, não julgueis para não serem, não serem julgados, tudo bem, mas isso é no âmbito entre iguais, né, você sair por aí julgando os outros, é, não é, desagradável, e não julgueis, tudo bem, agora, o professor avalia, né, ele julga, o juiz, julga, o livro da Hannity, responsabilidade e julgamento, quem assume responsabilidade pelos outros, tem que avaliar, tem que julgar, né, e autoridade tipo juiz, é uma autoridade, então, uma componente de autoridade, um modo, uma dimensão da autoridade associada ao julgamento, né, a autoridade de quem decide, chefe, né, decide, e porque a ação, né, a ação, o fim da educação é a ação, né, a ação consciente é a ação projetada, mas eu não posso passar a vida projetando e não realizar nada, aí a gente conhece pessoas que passam a vida cheias de projetos, projetos embaixo do braço, projetos de tudo que é tipo, e não faz nada, né, chega uma hora que você tem que deflagrar, iniciar, não é, decidir, e a capacidade de decidir, assim, implica assumir responsabilidades, responsabilidade, né, risco das tomadas de decisão, as estruturas de organização, de hierárquicas, sempre, nelas existe, não é, necessidades inerentes, assim, a cada lugar na estrutura para se tomar decisão, e a autoridade tipo professor, tipo professor, realmente, não estamos falando do professor na sala de aula, exatamente, estamos falando de um tipo de autoridade, né, que a gente poderia pensar assim, essa, do tipo pai, né, é associada ao passado, tem iniciado, e, portanto, ao passado, a do tipo professor, associada diretamente ao futuro, porque a projeção é de quem sugere, encaminha, não é, projeta, e é responsável por isso, há enorme responsabilidade, que decorre de você sugerir alguma coisa para alguém, sugerir, né, você não pode fazer pelo outro, né, mas o tempo todo você, na função específica do professor, né, você, ora é pai, ora é juiz, ora é chefe, ora é professor, né, no sentido de projetar, a autoridade tipo chefe é diretamente ligada ao presente, é o imediato, é a ação imediata, é agora, eu tenho que resolver, pô, mas eu tenho que resolver, acabou o prazo, chegou a hora, eu tenho que resolver, e quem resolve, é quem assume a responsabilidade, não é? é tão diferente, né, quando a gente, como cidadão, participa, participa de uma estrutura, como aqui na faculdade, como aqui na faculdade de educação, participa de uma estrutura, como cidadão, né, tem suas obrigações, seus direitos, seus deveres, mas quando você não está exercendo nenhum cargo de chefia, né, você é um professor, né, é uma posição, é um, enfim, você tem as coisas, mas você não tem que tomar decisões no prazo, olha, amanhã tem que fazer isso, tem que mandar a distribuição da carga didática, tem que fazer, são decisões que tem que ser tomadas, não, mas fulano não quer dar aula dessa matéria e o outro já está com duas turmas e diz que não pega e não sei o que, e você tem que fazer isso até amanhã, você tem que tomar decisões, não é? Isso é um exercício de autoridade, inerente aqui a função, né, de quem chefia. E o juiz, julga, ele não pode estar preso a essa tripartição do tempo, passado, presente, futuro. o juiz que julga, ele tem que ter uma perspectiva de permanência, da eternidade, né, na verdade, um juiz julga numa perspectiva, assim, da justiça, atemporal, ele não julga nem porque, é, não, eu conheço o cara lá no passado, eu vi, não sei o que, não pode interferir isso no julgamento, ele tem que ter, no julgamento, a perspectiva de um valor que é, é outro tempo, não é esse tempo daqui, né, tempo em latim tem várias palavras para, para, para se referir assim, né, o tempo, tempos mesmo, tem, evum, evum, de onde vem evocar, e tudo, né, evento, e tem o eternitas, e eternidade, que é, um tempo que não tem começo, não tem fim, né, não tem, é, origem, extremidade, é essa ideia de, do sempre, né, que é a perspectiva do, do juiz. Agora, vejam que, é, qualquer autoridade que se exerce, em, em qualquer situação concreta, é um mix, uma composição dessas coisas, né, o próprio professor, o tempo todo, não é, ele, ele não está só nessa de projetar, não é, ele é um pouco pai, é, 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 é um pouco aqui chefe, juiz, não é, e, a responsabilidade se espraia aí nos, nos quatro cantos, o, é, na organização do, do Estado, moderno, do Estado, não existe isso, isso daqui, é, essa dimensão da autoridade, é a do poder executivo, né, na organização do Estado, o poder executivo, aqui, é o poder, judiciário, meu Deus do céu, olha o que sobrou para nós, e aqui, quem projeta, faz leis, é o legislativo, quer dizer, comparar o professor, aqui, é professor em sentido, com asterisco, né, mas o professor, o papel do professor, é o do legislativo, na atual, conjuntura política, é uma coisa, desagradável, no mínimo, para a gente, né, como professor, mas é essa função, quer dizer, o fazer leis, é o, organizar, o prefigurar, o encaminhar, para o futuro, não é, essa função, o legislativo, não é, apenas, nas, monarquias, não é, é, essa figura daqui, não do pai, mas, da família, não é, do rei, da família real, pode ser a rainha, né, em vez do rei, mas, isso aqui é preservado, de uma maneira simbólica, né, o rei, a rainha, né, exercem essa função, de, ligar o passado, prover essa continuidade, não é, mas, é uma função simbólica, que, é, não inclui isso, não inclui isso, não inclui isso, não decide, tem o primeiro-ministro, tem toda a justiça organizada, e tem o legislativo organizado, numa monarquia, né, diferentemente, de, antes da revolução inglesa, em que, realmente, aqui, era tudo, né, o rei, era o, 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 né, efetivamente, mandava, dividia o poder, mas, ele era o responsável, era a responsabilidade concentrada. Agora, como é, que se dá, a legitimidade, por exemplo, da escolha, do chefe, no caso, do executivo? Como é, que se dá, a legitimidade, da escolha, dos legisladores? Da escolha, dos juízes? O problema, da legitimidade, existe, e é diferente, nos três casos, aqui. Aqui, há uma, impressão, de que, a regra, da maioria, resolve tudo, mas, isso é ilusão, responsável, aqui, no caso, da eleição, né, do presidente, eleição, do governador, do prefeito, do poder executivo. Então, a regra da maioria, é o que daria a legitimidade, né, eleição, pô, mas, aí, que tá, tem toda, a lei, que foi feita, a justiça, a legislação, eleitoral, né, como é, que se chega, a ser candidato? Qualquer um, de nós, pode chegar lá, e ser candidato, efetivamente? Não, né? A democracia direta, em que, teoricamente, qualquer um cidadão podia ser, funcionou durante pouquíssimas, pouquíssimo tempo, né, nem sei se algumas décadas, talvez uma ou duas, no máximo, né, em Atenas, e numa situação muito peculiar, em Atenas, nunca houve mais do que quarenta mil, quarenta e poucos mil cidadãos, isso era o mundo grego, né, quarenta mil pessoas, você imagina que hoje, fazendo o Enem, aí, tem quatro milhões de pessoas, cinco milhões de pessoas, né, então, a democracia direta, de ir para a ágora, ir para a praça, e defender, na palavra, igualmente, os pontos de vista, isso, existiu muito pouco, se é que existiu, então, o que existe, efetivamente, é a democracia, a república, mas indireta, indireta, quer dizer, é um sistema de representação, não é, é o povo, o poder emana do povo, mas o povo é representado, né, é representado por alguém no executivo, é representado pelos juízes aqui, é representado pelos deputados, senadores aqui, né, mas como é que é, essa lei, essa norma, que regulamenta, é a chegada das pessoas a essa, ao exercício dessas autoridades, isso é, é, uma situação, assim, complexa, assim, muitas vezes injusta, não é, em um monte de lugares, vamos pegar só um exemplinho aqui no nosso país, na nossa legislação, não é, é, São Paulo, São Paulo, elege quantos, deputados? Hã? Sei lá, parece, não, é menos, bem menos, 55, 70, é, é, federais, federais, é, desculpa, não falei, então veja, deputados, quantos São Paulo elege? Por quê? De onde vêm esses deputados aí? Acho que não é 70, é 55, 70 é estadual, é, mas então, esses 55 deputados, 70 deputados, bom, esses deputados são eleitos, como é que se chegou a esse número? Quantos votos tem alguém para ser deputado federal por São Paulo? Depende da coligação, depende do partido, da coligação, mas sempre são centenas, né, a média, né, o quociente lá, é centenas de milhares de votos, né, e em grande parte dos estados, é, 3 mil votos, 5 mil votos, 15 mil votos, as pessoas se alegem, né, então como é que é esse sistema tributário, é esse sistema eleitoral, né, era bicameral, é bicameral, mas na verdade era, porque hoje é, né, era bicameral no sentido de que tem a, a Câmara, dos deputados, e o Senado, não é? A Câmara era para representar os estados de modo diferente, quem tem mais população tem que ter proporcionalmente mais deputado, é representar o cidadão diretamente, então veja, é a população que devia decidir, né, se São Paulo tem, é, uma população de, 30%, né, do Brasil, tinha que ter 30% dos representantes, digamos, né, mas não é assim, não é assim, na verdade foi fixado, na época do regime militar ainda, foi fixado um teto, e diz, acima desse teto, para aí, né, é, para aí, então foi fixado um corte, para não dar peso excessivo, para, os grandes estados, não é? Particularmente São Paulo. Bom, isso é justo, isso parece justo, seria inteiramente justo, se não houvesse a outra, dos estados pequenos, dos estados pequenos, que não deveria ter um ou dois, ou não, então ele levou o piso, né, no mínimo tanto, no máximo tanto. Bom, o Senado é que era para equilibrar, o sistema bicameral, era assim, a representação no Senado, é igual para todos os estados, se é um estado pequenininho, ou um estado grandão, então tem o mesmo número de senadores, isso é um sistema bicameral, uma câmara é proporcional à população, e a outra câmara é igual para todos, por isso que tem matéria que passa aqui, e depois tem que ser referendada aqui, porque aí passa pelo crivo da igualdade, todos são iguais, mas aqui são diferentes, diferentes baseados no peso, no peso da população, né? Hoje não justifica ver as duas, porque, porque aqui também já não é igual, né? Aqui já não é proporcional à população, né? Aqui já há um outro tipo de... Bom, o sistema de representação, tudo isso é muito discutível, o modo como a pessoa chega até aqui, né? Agora, chega até aqui pela regra da maioria, algum tipo de regra da maioria, existem vários tipos de regra da maioria, é possível fazer um exercício, nós já fizemos isso num seminário aqui à tarde, na sexta-feira, naquele nosso seminário da sexta, de pegar uma eleição, e o número de votos está dado aí, eu ponho no quadro. Agora, quem ganhou a eleição, dependendo do critério de maioria que a gente adote, dependendo da regra da maioria que a gente adote, qualquer um pode ter ganho à eleição. É só construir uma regra da maioria adequada. e não é invenção maluca, não. É coisa que existe e existe no mundo. Por exemplo, tem cinco candidatos, A, B, C, D e E. Tendo mais que dois, já dá o problema, né? Mais que dois. Tendo só dois, faz a regra da maioria, é assim, 50% dos votos, mais um, e acabou, né? Tudo bem. Mas se tem mais que dois, a pessoa pode se eleger com 20% dos votos, né? Pode se eleger com 20%, então não foi a maioria que ganhou, a maioria, pode se eleger com 40% dos votos, mas a maioria queria outros, né? Então não é bem a regra da maioria, a maioria não escolheu esse aqui, né? Mas aí há regras que funcionam na Austrália, em países por aí, a Austrália é um país desenvolvido, né? Em termos econômicos, em indicadores, assim, sociais, mas regras assim. Primeiro, se tem cinco candidatos, o eleitor quando vota, ele vota nos cinco. Ele vota nos cinco, quer dizer, ele põe na ordem, em primeiro eu queria que fosse esse, em segundo esse, em terceiro esse, em quarto esse, em quinto esse. Todo eleitor dá vota nos cinco. Isso é um voto. Um voto é percorrer a lista de candidatos e ordenar. Tá certo? Bom, primeiro ponto. Depois que se faz esse ordenamento, aí como é que é apurado o voto? É aí que tem muitas regras diferentes. Uma primeira regra é a seguinte, ganha quem teve mais indicação em primeiro lugar. Aquele que teve mais indicação em primeiro lugar, ganha. Mas aí é o que existe hoje, o cara pode ganhar tendo 20% dos votos. Tá certo? Bom, que outra regra da maioria existe? Que é a regra da maioria mesmo. Né? é assim, ó. Computam-se os votos. Aí se vê assim, quem teve menos votos em primeiro lugar, menos votos em primeiro lugar, é riscado. Suponhamos que tenha sido esse. Esse teve menos votos em primeiro lugar. Então, ele é riscado da célula, né? A célula está lá, mas ele é ignorado. E aí reordena os outros. Reordena, quer dizer, um, dois, três, quatro nos outros. E vê de novo, quem teve menos votos em primeiro lugar. Dos quatro. Retira e reordena. Não é? Até chegar em dois, né? E aí, de dois que estavam ali, quem teve, nesses dois que sobraram, quem foi... Isso é um programa de computador, né? Sim, sim, sim. Não, não, é um programa sim, mas um programa que faz. Isso é um critério de valorizar quem teve mais indicações em primeiro, mas ir eliminando, porque ao eliminar esse quatro aqui, esse daqui, alguns outros, alguns lugares em que ele era colocado em primeiro, um desses aqui vai aparecer em primeiro, se ele não existisse. Não é? Bom, outro critério que dá outro resultado, pode dar outro resultado, é assim, ver o mais indesejado. Quem teve mais votos em quinto lugar? O que teve mais votos em quinto lugar é eliminado. Apaga tudo, né? E reclassifica. Aí continua, olha, e agora, quem teve mais votos em quarto lugar? É retirado. Para no final ficar com a comparação só entre dois, e aí quem, né? Teve mais votos em segundo lugar, perde, né? Enfim, há um critério de Fórmula 1. O critério de Fórmula 1 é assim, tem cinco candidatos? Tem. Então, ordenou, ordenou. Então, esse candidato C, esse candidato C, ele vai ter cinco pontos. Foi o primeiro. esse daqui vai ter quatro, esse vai ser três, né? Esse vai ser dois, esse vai ser um. O número de pontos pela posição, né? A soma dando cinco, a soma dando seis, né? Tá certo? O que teve voto em primeiro lugar tem cinco pontos, o número de candidatos. O que teve em segundo lugar ganha quatro, em terceiro lugar ganha três, dois e um. E aí, pondera tudo e ver quem teve mais pontos na eleição, né? Digo que são critérios. A gente não está acostumado a usar nenhum desses critérios, mas todos eles se dizem interpretando a regra da maioria, né? Então, não é uma coisa simples assumir essa história da regra da maioria, né? Além do que, há outra discussão e é assim, por exemplo, nem tudo pode ser resolvido por regra da maioria. Nem tudo é resolvido numa democracia pela regra da maioria. Por exemplo, você elege por algum tipo de regra da maioria um executivo, só que o poder é exercido por ele com os ministros. Os ministros são escolhidos por alguma regra da maioria? Não. Os ministros são uma escolha, não é? deveria ser uma escolha pessoal do executivo. Não é? Mas aí há outros acertos e tudo, né? Na divisão, mas não é regra de maioria. Não foi a maioria que colocou o ministro do trabalho, o ministro do esporte, o ministro do... Não foi a maioria que colocou essas pessoas lá. Essas pessoas lá. Não é? Então, a regra da maioria é uma coisa que parece que resolve todos os problemas, é uma panacea, mas ela é toda furadinha, não é? A interpretação. Teoricamente, só... A gente só estaria elegendo realmente alguém por uma regra da maioria se houvesse só dois candidatos e aí é 50% mais um. É o que se tenta fazer com o segundo turno das eleições, não é? Mas aí a gente já estraçalha tudo no primeiro, os dois que sobrarem, aí um dos dois se elege pela maioria mesmo, não é? Mas já cancelou tudo no primeiro. E antes do primeiro turno tem as convenções partidárias que estão longe de serem resolvidas por regra da maioria. Mesmo quando há consulta, o que é raro, não é? A consulta não é assim, uma cabeça, um voto, não é exatamente isso. Né? Então, há problemas na legitimidade da autoridade mesmo no regime estruturado, democrático, sem que a gente esteja falando de nenhum desvio, ditadura, coisas assim. Há problemas na concepção do que é uma autoridade, de onde vem a legitimidade da autoridade. Né? E aí? E aí? E aí? E aí?